Oi mamãe, eu vou levar o Noa no pomar. Vamos no pomar, Noa? O papai tá indo no pomar. Vamos lá ver as plantinhas que o vovô plantou? Vamos lá? Tem gente esperando lá já. Vamos lá ver as plantinhas que o vovô plantou. Não precisa correr, pode ir devagar. Pode ir devagar. Ih, você vai meio cambaleando, né mãe? Subida, né? Ó. Tem que fazer mais fome, né? Deixa aqui, senão o Scott pode derrubar ele. Olha aqui, Bela. Olha aqui que legal. Aqui, ó. Ó, a gente precisa aguar. Vai lá, amor. Vamos aguar. A jabuticabeira. Isso, segura. Pra gente aguar. Isso. Vamos aguar. A jabuticabeira. A gente sabe que tá faltando água. É, mas eu não quero... Ai, que gostoso. Eu não quero abrir água, Bela. Leva pra mamãe a jabuticaba. Vem mamãe pegar. Não, não pode. Essa tá verde. Dá uma pra mamãe. Dá uma pra mamãe. Eu não quero abrir água, né? Porque senão ele pega gripe. Dá uma pra mamãe. Dá uma pra mamãe. Easy, 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 mamãe. Oh